E vamos falar sobre uma decisão bem progressista do Supremo Tribunal Federal, que foi o reconhecimento da licença maternidade para mães gestantes em união homoafetiva, né? Isso sim, foi uma decisão unânime, graças a Deus. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a mãe não gestante em união homoafetiva, ela tem direito sim à licença maternidade, por incrível que pareça, isso estava sendo negado a essas mães, e esse benefício cabe caso a companheira não tenha usufruído do benefício. O entendimento da corte vai valer tanto para as servidoras públicas, quanto para as trabalhadoras da rede privada, que têm contrato regido pela CLT. Se uma das mulheres obtiver a licença maternidade, a outra então terá o benefício equivalente ao período da licença paternidade, que inclusive também é muito emblemático, tendo em vista que é um período muito curto, de 10 a 20 dias. Então, isso apesar de tão básico, como eu mencionei, estava sendo negado a essas mães, e agora é uma vitória também muito importante para lésbicas e também bissexuais. O caso analisado foi de um casal de mulheres que fez uma inseminação artificial, uma delas forneceu o óvulo e gestou a criança, o pedido de licença maternidade pela mulher que forneceu os óvulos foi negado pela Prefeitura do município de São Bernardo do Campo, e então obteve em instâncias judiciais inferiores o direito ao benefício por 100% e 80 dias, algo que vai repercutir então para todas as esferas e dando então esse benefício a todas as mães. Música Música